Camila gravando, claquete, na frente dele, isso. Hipocrisia, cena 1, plano 1, take 1. O que é? Você arrasta? E aí, Miriam, diz aí o que você está fazendo. Oi, eu estou tirando as fotos de como está o local antes de a gente organizar para a filmagem, né? Como a gente quer, para depois a gente devolver o lugar do jeitinho que a gente vai ver. E aí, me explica um pouquinho mais como é que vai ser a gravação do áudio. Bom, hoje a gente vai usar dois Zoom H4 com microfone mono. E também a gente vai usar hoje o Zoom H6, que dessa vez é com microfone estéreo. Essa aqui é a primeira vez que eu estou usando. Acho que vai ficar um trabalho muito bom. Você com essa história de novo? Não, não. Resposta. Poxa, eu não consigo assistir meu jogo em paz. Isso, vamos tirar a... A parte branca de trás, na frente. Ao contrário. Tá certo. Vamos ver o que vai querer. Vamos ver como é que... O quê? O próximo não pode ficar mais. E depois você vai jogar. Silêncio, áudio ok? Ok. Beleza. Ok. Depois eu vejo isso. Agora eu estou assistindo meu jogo. E aí, galera? Estamos aqui agora fazendo essa filmagem, mais um filme. Estão em um lugar meio apertadinho, né? Só um pouco. Eu vou aqui tentando preparar e montar o boom. E aí, Karine? Fala pra galera como é que está sendo essa filmagem. Que primeira vez está atuando, né? Está sendo divertido. Um pouco ansiosa. Está bem... Enseio, mas está bem legal. Vamos lá. Vamos lá para o último. Não vamos lá. Como é que estou fazendo aqui? Então vamos lá. Vamos lá para você. Vamos lá para o último. E aí como é que foi fazer uma experiência nova né, foi uma surpresa porque a Karina nunca fez nada, fez teatro na escola alguma coisa, zerada mesmo, crua, então foi uma surpresa para nós assim ela ter aceitado o desafio né, e foi muito bem, muito bem. Superou as expectativas. De bola, não, a luz também. Não é boa. Segura. É a última cena pra acabar o filme. É isso aí. Olha pra cá, por favor. E aí, tá bom. Câmera aqui, gravando, plaquete. Hipocrisia, cena 1, plano 9, take 3. Listo. Silencio, prepara. Background. Ação. Quarta. Beleza, galera, fechamos filme. Ação. bored. E aí Ação. Ação. Legenda por Sônia Ruberti